Esta mulher que prefere não se identificar recebeu R$ 100 mil de herança e investiu o dinheiro na assessoria financeira Fácil Capital. A aplicação foi realizada por uma amiga da família que trabalhava na empresa. No contrato está a promessa do pagamento de R$ 2.500 por mês durante um ano. No final desse período, os R$ 100 mil seriam devolvidos integralmente. Tudo seria garantido pelo Ativos Bank, mas a investidora recebeu apenas uma parcela dos juros e os R$ 100 mil aplicados não foram devolvidos. Só depois, ela descobriu que o Ativos Bank não tinha registro no Banco Central e denunciou o caso à polícia. A firma não passa nenhum comunicado para a gente, informando o novo endereço, informando quando essa situação vai se regularizar, se vai se regularizar e estamos todos assim. Uma ex-funcionária da Fácil Capital diz que era forçada a captar clientes entre parentes e amigos. Se fosse empréstimo, se a pessoa realizasse um empréstimo, a pessoa ficava com 10% do valor total do empréstimo e transferia 90% do valor para a empresa. A empresa assumia, ou pelo menos deveria assumir, a dívida. Para evitar esse tipo de golpe, o Procon faz um alerta. Antes de fazer qualquer tipo de investimento, é preciso conferir se a instituição financeira é credenciada no Banco Central. E se alguém te oferecer um rendimento alto, de forma fácil e sem riscos, é sempre bom desconfiar. Afinal, não existe milagre no mercado financeiro. Se ele verificou que foi vítima de uma fraude, ele deve se dirigir à delegacia de polícia ou, através pelo site da delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência. Depois ele vai buscar, junto ao Procon, junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, para tentar encontrar essa empresa e rever seu valor de volta. Se não conseguir, ele vai ter que buscar o poder judiciário. A entrevistada, do início da reportagem, aprendeu a lição e deixa um conselho. Eu fui muito inocente, eu agi pela boa fé, eu acreditei na amizade. Então vocês, cuidado!